Os algoritmos estão decidindo aspectos muito importantes da vida das pessoas. Quem vai ter acesso a crédito ou não e a que taxa? Quem vai ser contratado para trabalhar em uma determinada firma ou não? Quem terá acesso a determinados direitos, a certas oportunidades ou não? O risco que decorre do acerto é porque para ele acertar, muitas vezes ele precisou aprofundar aspectos mais íntimos da sua personalidade, a partir de dados muitas vezes inexpressivos, como curtidas em redes sociais, como preferências musicais e tantos outros aspectos em relação aos quais nós não costumamos ter muito controle. Então, esse é um ponto muito interessante, é a devassa da individualidade que pode decorrer desse tipo de julgamento algoritmo. Por outro lado, quando ele erra, aí a situação é ainda pior, porque certamente ele se baseou em uma série de dados para fazer aquele diagnóstico, ou seja, do ponto de vista da devassa da sua privacidade, da intimidade, os resultados são muito próximos ao do acerto, porém, além de tudo, ele se equivocou ao seu respeito. Então, vejam que esses julgamentos, eles têm um potencial muito grande de causar danos na vida das pessoas. Então, certamente que um julgamento equivocado, ainda mais quando ele não é possível de ser revertido por nenhuma pessoa natural, ele pode, de certa forma, propagar esses dados e criar uma espécie de uma verdadeira ditadura dos algoritmos.